Oi gente, bem-vindos a mais uma tutorial e a dica de hoje é como economizar na hora de comprar um notebook ou PC novo. Você que está procurando um notebook novo ou até mesmo um PC para comprar pode economizar bastante com algumas dicas bem rápidas e eficientes. Antes de passar o cartão na loja é ideal pensar na utilidade do computador no dia a dia pesquisando por armazenamento, tamanho de tela e demais recursos. Por exemplo, um usuário mais básico não precisa gastar em um avançado processador Core i7 e além disso pode manter alguns equipamentos como monitores, teclado e mouses. A escolha do sistema operacional também pode ajudar a gastar bem menos. A primeira coisa que você tem que se perguntar antes de querer comprar um notebook ou um computador é se realmente você precisa de todo o espaço que um notebook caro à venda disponibiliza. Para a maioria dos usuários básicos ou intermediários, 253 a 256 GB de armazenamento interno pode ser mais do que o suficiente para guardar arquivos, programas, fotos e vídeos. Assim você vai economizar bastante com PCs e notebooks, você vai estar encontrando os mesmos mais baratos no mercado. Além disso você pode investir futuramente em um HD externo caso precise fazer backups dos seus dados, que varia muito de preço a partir de R$200 com 50 GB ou 1 TB. Alguns notebooks e PCs atuais, eles vêm com discos de leitor Blu-ray. Com isso o preço das máquinas pode aumentar bastante, já que é um recurso mais avançado. Mas se você já tem um leitor de Blu-ray em casa ou embutido no console do seu videogame, torna-se desnecessário colocar isso como uma das propriedades na compra de um novo computador. Um gravador e leitor de CD ou DVD tradicional pode ser mais do que o suficiente para o seu dia a dia. É ideal buscar um PC ou notebook que esteja de acordo com suas atividades no seu dia a dia. Os usuários mais básicos ou intermediários podem pesquisar por computadores com processador Intel Core i3 ou i5, ao invés de gastar dinheiro extra com a potência de 1,7. A memória RAM trabalha em conjunto para deixar a sua navegação mais rápida. Mas para economizar é possível investir em uma máquina com aproximadamente 4 GB, ao invés de você gastar dinheiro com 8 GB, caso não vá usar jogos pesados. Se você for usar jogos mais pesados, programas de edição, enfim, aí você pode investir num computador top, tá? Essa dica de economizar vale principalmente para você que quer montar um PC por conta própria, tá? Está escolhendo hardware ideal aos poucos para gastar menos. Uma dica bastante legal também para você que quer comprar um computador, mas quer gastar menos, é aproveitar seus periféricos e acessórios do PC ou notebook antigo. Isso vale para mouse e teclado, caixa de som, microfone, fones de ouvido e principalmente se tiverem tecnologia Bluetooth, sem fio ou conectores USB. Pensa bem, cada item custa mais ou menos em torno de uns 100 reais, no final das contas é uma boa economia, vocês não acham? Os cabos também podem ser reaproveitados sem problemas se estiverem em bom estado, o que evita gasto extra para quem está montando um novo computador. Para você que realmente quer gastar menos, uma dica é ficar de olho no sistema operacional de fábrica do PC ou notebook. Por exemplo, a Dell vende computadores mais baratos que uma plataforma Ubuntu e os mesmos se repete para muitas lojas de varejo nacional. A economia acontece porque normalmente o sistema Linux ou Ubuntu é distribuído gratuitamente, ao contrário do Windows que a gente tem que pagar pela licença. Além disso, o usuário pode pensar em futuramente transferir a chave de ativação no Windows de um computador antigo para o seu novo. Pensar em um notebook com uma tela mais compacta em HD, ela pode valer bem mais a pena do que você comprar um equipamento mais caro e com um designer maior. O que torna ainda mais difícil o transporte no seu dia a dia. Vale a pena ressaltar que quanto maior a resolução como Full HD, 2K ou 4K, mais caro o equipamento vai sair. No caso do PC, o ideal é reaproveitar o monitor que você já tem aí na sua casa se estiver em bom estado. Assim você poupa até cerca de 300 na compra de um monitor novo, dependendo do monitor. Bom gente, essa foi a nossa dica de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar aqui embaixo seu joinha. Se você está gostando dos vídeos, sua opinião. Me sigam em todas as redes sociais, vídeos novos de segunda a sexta ao meio dia. Se inscreve em nosso canal e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto